Fala, tropinha! Hoje é dia de Brasileirão, fi. O Brasileirão tá nas últimas, Flamengo e Bragantino. Como vocês podem ver, tô completamente ensopado. Uma muita chuva, muita chuva. Dá um look aqui. Caindo o mundo no Rio de Janeiro aqui. E a gente, obviamente, já tá presente aqui. Subindo agora aqui no Setor Norte. Amanhã o resfriado é certo, fi. Mais certo que o gol do Pedro hoje. Então é isso, rapaziada. Já vou pedir logo de cara pra você deixar seu like aí. Pra dar uma força pro amigo de vocês. Encarando essa chuva aqui, desde lá de Niterói. Então deixa o like aí. Se inscreve, ativa o sininho, beleza? Vocês sabem que tá tendo sorteio. Tá tendo sorteio de uma camisa escolha do vencedor lá no nosso Instagram. Vai tá aparecendo arroba aqui, já segue lá. Tá lá no nosso post fixado. Muito fácil de participar. Vai tá na descrição também, nosso Instagram. Então já segue lá e participa, beleza? Rapaziada, chegamos aqui. Muito tempo que eu não vejo o Maracanã tão vazio. Tudo bem que tá cedo, né? São sete e meia, faltam duas horas pro jogo. A gente entrou porque eu não vou ficar lá igual um trouxa tomando chuva. Ó como é que tá o Maracanã, rapaziada. Hoje eu vou ver aqui. Berni, chega mais. Seu palpite pro jogo de hoje. Eu quero placar aí quem vai fazer os gols. 3x0. Caralho, você tá confiante, hein? 3 do Gabi. 3 do Gabi? Vai fazer tudo no segundo tempo? É isso. Caralho. Vamos passar suporco no primeiro tempo. 3x0, 3x0. Vamos passar suporco no primeiro tempo. Mas vai ser 3, sabe de quem? Do Pedro, pô. Vai ser 3 do Pedro. E você que tá em casa aí? Você que tá em casa. Você é bom de palpite? Gosta de apostar? Então eu tenho a boa pra você, meu parceiro. Acabamos de fechar essa semana a parceria com a Estrela Bet, rapaziada. Então é o seguinte. Nosso link vai tá aqui na descrição. O QR Code na tela pra você. Você vai escanear o QR Code ou clicar no nosso link. Fazer o seu cadastro através do nosso link ou QR Code. Depositando. A partir de R$30, você tem 100% de bônus pra você apostar lá na Estrela Bet. Promoçãozinha da Estrela Bet com o canal Augusto 1895, rapaziada. Não perde essa. Até R$500, irmão. Imagina. Tá forrado? Bota R$500. É mais R$500. R$1.000 pra você apostar, irmão. Não tem como perder essa, beleza? O QR Code tá aqui na tela. Link na descrição. Não perde tempo, irmão. Já faz seu cadastro lá e faz a boa pra gente que o Mengão vai ser campeão. Aposta aí. Tem como apostar que o Flamengo vai ganhar um brasileiro esse ano? Aposta no Enia que é certo, beleza? Não perde essa oportunidade, rapaziada. Sabe por que o Flamengo vai ser campeão? Pega essa faixa aqui, ó. Nada é impossível, meus amigos. Nada é impossível. Então é isso aí, rapaziada. Daqui a pouco, jogadores... Daqui a pouco não. Daqui a algum tempinho, uma hora aí, mais ou menos, vai ter o aquecimento. A gente vai mostrar pra vocês, beleza? Vamos estar mostrando os lances, torcida, aquilo tudo que você já sabe. Então é isso aí. Já deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho e tamo junto. Então, Nassão, vai fazer barulho. E aí, se inscreve, ativa o sininho e ativa o sininho e ativa o sininho e ativa o sininho. E aí, se inscreve, ativa o sininho e ativa o sininho e ativa o sininho. Nassão, não importa onde esteja, sempre estarei contigo. Jovem e Chale, Jovem e Chale, Jovem, Jovem e Chale. Vamos lá! 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 20 minutos pelo tempo! Cebolinha quer entrar com a porra da bola no gol, caralho! Vamos lá, Cebolinha! Vamos lá! 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 Aplausos 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 Rapaziada, fim de primeiro tempo, cara, 0x0. Cara, o Flamengo até que começou meio nervoso, sem saída de bola. Melhorou, tá? Melhorou. Poderia ter feito até uns dois gols. Pregatinho não é perigoso, não pode dar mole. Contra-ataque nos caras é rápido. Então, tipo assim, cara, o Flamengo foi bem. Faltou fazer a porra do gol. Me desculpa palavrão, mas não tem como. Tem que fazer o gol, irmão. Pedro teve uma bola agora no final aqui Que ele poderia dominar no peito Bater pro gole, quis dar de cabeça, recuou Praticamente recuou pro goleiro Até que jogou pra escanteio, mas tudo bem Tem que melhorar, rapaziada Assim como contra o Fluminense O Flamengo fez o primeiro tempo que era pra fazer dois gols, no mínimo Tava pra fazer três, fez um Segundo tempo morreu, tomou um empate e acabou por isso o jogo Tem que concretizar as chances que cria, tá? Futebol não dá pra ficar perdendo chances A bola pude, rapaziada Então é isso, o primeiro tempo foi mais ou menos isso daí Já deixa o seu like aí pra dar uma moral pro canal Se inscreve, ativa o sininho Cara, corre lá no Instagram, comenta lá Participa do sorteio, meu irmão Valendo uma camisa de time, a escolha do vencedor Dá uma moral pra gente, o nosso parceiro Estrela Best QR Code vai tá aqui na tela Link na descrição pra vocês, meu irmão Bônus imperdível de 100% É só se cadastrar no nosso link ou no QR Code Depois você tá a partir de 30 reais e até 500 Você ganha o bônus dobrado, rapaziada Pra aproveitar e apostar lá, beleza? Então é isso aí, esse nosso primeiro tempo Daqui a pouco, bola vai rolar pro segundo tempo Eu espero que o Tite saque o Thiago Maia Porque não dá O cara joga com 3kg de bosta no calção, rapaziada O cara já tá amarelado Não consegue se apresentar pra jogo É um medroso, tá? O Hugo já tá desgastado Porque jogou muito pela seleção Mas aí você tem que entrar É isso, daqui a pouco a gente volta pro segundo tempo Rapaziada, times voltaram agora pro segundo tempo e tem novidade, tá? Tirou, graças a Deus O Tite tirou, Matheusinho e Thiago Maia Entrou o Pulgar e o Henry Eu odeio o Henry, mas a gente tá uma merda Hoje já tá uma amarelada O Pulgar é um deus da bola, um cara Então é isso, o Flamengo vai ganhar Aster faltinho, vai precisar sair de bola agora Eu tenho fé, vamos embora Rapaziada, falha nem engano Thiago Maia não saiu não, filho Quem saiu foi o Luiz Araújo Tite, você tá maluco? O Flamengo jogou pra caralho? Deixa essa merda do Thiago Maia não, porra! Valha, 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 Valha É isso, vamos lá Aplausos 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 Apajado, 26 minutos no segundo tempo, o jogo já está é um drama do cacete O Flamengo não colocou tanto o Henrique, então tirou o merda do Thiago Maia, amém Vai sendo a paz do abapo, rapaziada Vambora, seja o que Deus quiser Vamos lá! 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 Vamos lá!